Tem coisas que Deus não vai impedir que aconteça na sua vida, mas Deus vai te avisar antes que aconteça. Oh glória! Tô todo arrepiado. Tá entendendo porque Deus tá te levantando de madrugada pra orar? Tá entendendo porque tem gente te chamando pra vigília pra tu se fortalecer? Tá entendendo porque tu tá lendo mais a Bíblia? Tá entendendo porque você tá se envolvendo mais? Deus tá estruturando você. A bancada vai ser forte, mas não vai te derrubar. Oh glória! Oh glória! Sabe por que a traição machuca? A traição machuca porque não vem de quem você não conhece. Não vem de quem você não investe. Vem de pessoas que você conhece, investe nela, acredita nela. É por isso que dói. Mas por que depois da bancada você ainda tá vivo? Porque a estrutura era mais forte do que a bancada. A estrutura é mais forte. Oh glória!